Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio, para o segundo episódio aqui da nossa Master League com o Chelsea Rapaziada, eu quero agradecer você que nesse primeiro episódio assistiu, curtiu, deixou seus comentários, se inscreveu no canal Muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo, explodiu aí de visualizações, de comentários, de novos inscritos Eu agradeço de coração, fico muito feliz mesmo, porque eu fiz lá um videozinho de introdução, né, a gente conversa, lê os comentários A gente troca ideia e vocês não sabem o quanto isso anima quem faz conteúdo, tava falando isso com o DG Como isso nos motiva ainda mais, sabe rapaziada, porque é muito gostoso saber que vocês estão gostando aí do conteúdo Muito obrigado de coração a todos vocês que se inscreveram, vocês que são inscritos, vocês que comentaram, vocês que curtiram E vocês que assistiram, muito obrigado de coração, tá bom? Rapaziada, eu queria aqui pedir para vocês se inscreverem nos canais parceiros, tá bom? Você que tem dado esse apoio ao canal, eu agradeço de coração Vai lá nos canais parceiros também, dá uma força, vai lá, se inscreve, deixa um comentário, ajuda muito, ajuda muito mesmo Vocês não imaginam o quanto isso motiva DG Gamer tá aí na descrição, o canal do meu amigo, meu parceiro DG Fazendo um baita conteúdo aí de PES 21 com o Red Devils, o Manchester United que é rival do Chelsea Fazendo lá o Master League, por coincidência a nossa votação também deu na Premier League Então, muito feliz aí poder acompanhar o DG lá com o Manchester United Que já ganhou um título na primeira temporada, já está classificado para as oitavas da Champions Então, está montando um elenco bacana, o time do United está pegando forma E vai dar muitos frutos lá na Master League do DG Então, vai lá, se inscreve, deixa o like lá, deixa o comentário Fala, vem pelo Júlio, que ele vai ficar muito feliz DG é um cara sensacional, um cara muito bacana Um grande irmão aí que o YouTube me deu E dessa moral para ele, tá bom? E também, também na descrição, o canal do meu amigo, meu parceiro, meu irmão Modo carreira, que é o do Fernando, modo carreira retrô Vai lá também, chega no canal, se inscreve, deixa o comentário Fala que fez do canal do Júlio, ele vai ficar muito feliz Rapaziada, ele que está fazendo a Master League no PES 13 com o Timão Está muito top, segunda temporada, vai disputar Libertadores Ele que está fazendo também no FIFA 19 a Bundesliga 2 com o Hamburgo Tentando levar o Hamburgo para a Bundesliga para a série principal da Alemanha E fazendo também no FIFA 14 com a Chapecoense ao vivo Então, não deixa de conferir todo esse conteúdo top aí do Fernando, modo carreira Vai lá, se inscreve no canal, deixa o comentário falando que você vem aqui do canal Que ele vai ficar muito feliz, tá bom? Rapaziada, vamos aí, vamos apoiar os canais parceiros aí Que esses eu indico, que fazem um conteúdo muito top São pessoas do bem, tá bom? Rapaziada, você que quer jogar o PES 21 assim como eu estou jogando, tá bom? Estou jogando a versão 11.12 A versão que foi lançada no dia 7 de julho, tá bom? Então, tem algumas contratações aí que realmente não estão tão atualizadas, né? Porque saiu agora a BMPES 11.13, né? Atualização, então vai ter as transferências atuais Mas como eu comecei antes do lançamento Então, eu vou até atualizar Porém, a nossa Master Liga, como já está início Não vai atualizar os elencos, tá bom, rapaziada? Então, você que quer adquirir aí a versão 11.13 Você pode aí, através desse link, adquirir lá no site da BMPES Você pode adquirir a versão de um mês, a de três meses ou a de seis meses, tá bom? Adquirindo, você tem acesso lá aos arquivos para download Tem vídeos para ajudar ali na instalação Então, é muito top Você não vai se arrepender de adquirir o patch da BMPES Um dos melhores patches aí da atualidade, tá bom? Quero mandar aqui um abraço ao Clayton aí Que acredito no canal Muito obrigado de coração Rapaziada, agora vou aqui passar rapidamente aos comentários Muitos comentários, eu fiquei muito feliz Então, assim, eu gosto de agradecer de alguma forma a vocês Então, eu gosto de falar dos comentários Então, eu vou mandar um abraço àqueles que estão mandando um abraço Ou que está chegando no canal E aqueles que estão comentando, eu vou comentar os jogadores Comentando sobre os jogadores, eu vou falar o nome dos jogadores, tá bom? Então, vamos lá O primeiro que comentou aqui foi Itamar É, o Itamar Nascimento Itamar, muito obrigado, um grande abraço, tá bom? Seja bem-vindo ao canal O Luiz Felipe, sempre comentando aí Meu amigo, meu parceiro Comentou para a gente trazer o Estevão E apostar em Jovens Promessas no Chelsea Já coloquei na lista, tá bom, Luiz? Eu só não tinha colocado ele na lista antes Porque como ele vai vir só em 2025 na vida real para o Chelsea Então, eu acabei que não tinha colocado ele nesse momento Mas eu vou trazer o Estevão Mas uma boa, a gente já traz ele para o elenco A gente está precisando de ponta-direita É, o José comentou aqui também Para a gente observar o Gabriel Magalhães Já coloquei na lista, tá, José? Muito obrigado pela indicação, um abraço O Thierry também, meu irmão, sempre participando Falou para a gente observar o Lucas Paquetá Muito bom o nome, Thierry Eu não tinha pensado nele, viu? Muito obrigado aí pela indicação, um grande abraço Aqui o Severo, chegando aí como novo inscrito Severo, obrigado aí pelo seu comentário Um grande abraço, seja bem-vindo O José falou para a gente observar o Bruno Guimarães José, já coloquei na lista O Bruno também, muito bom jogador Nem tinha pensado do Bruno Guimarães O Fael também comentou O Fael, um grande abraço para você, meu querido Sempre participando Matheus também comentou aqui Matheus, sempre participando Matheus, um grande abraço para você Obrigado pela participação, pela moral de sempre DG também comentando aqui Meu parceiro, meu irmão aí Sempre participando dos vídeos Falou para a gente que o EA é um bom jogador Falou também que o Pedro Porro do Tottenham E o Onaná do Everton também são bons jogadores DG, obrigado aí pelas indicações O Thiago Zanotti Falou para a gente não vender Nenhum jogador Não contratar nenhum jogador na primeira temporada Thiago, até gostaria Mas a gente está com o elenco curto E a gente precisa repor algumas posições aí Tá bom? Então, infelizmente, não vai dar para não contratar Porém, eu vou tentar contratar o mínimo possível Tá bom, Thiago? Obrigado pela participação Grande abraço Aqui o Jôni falou para a gente Ver o Andréas Pereira Que o Chelsea está de olho Bacana, obrigado pela informação Eu não sabia Um abração, Jôni O Luiz Felipe falou para a gente contratar o Bento O goleiro Bento também Eu coloquei na lista Tá Luiz Luiz, um grande abraço para você Obrigado pela participação O John Sports Mundial também comentou aqui Falou para a gente tentar o Andréas Pereiras E o Nico Willans Que estão negociando com o Chelsea Obrigado aí, John, pelas dicas O Luiz Felipe mandou mais aqui alguns nomes Esse do Crystal Palace Todibodo Nisse Yankoto do Girona Dovibic do Girona E esse Hal do Lester Eu sei quem ele está falando Também coloquei todos na lista Tá Luiz Obrigado aí Um abração O Itamar Nascimento comentou de novo aqui Falou Traz o E.A. O Mikudad Eu coloquei um jogador gregoriano ali Rapaziada Eu não sei nem falar o nome dele É Mikudad Deve ser isso O Naná E o Zayemri Obrigado aí Itamar Pelas dicas Pelos nomes Aliás Porque eu pedi para vocês Comentarem Com as jogadoras Traríamos O Natan Perdão O Natanael Martins Falou Vende o Lukaku Que traz o Oshimay Obrigado Obrigado Nathanael Isso que eu queria de vocês Saber se o Lukaku ia ficar ou não Que na vida real Voltou de empréstimo O Lukaku O Andrei Santos O Ângelo O Kepa E aí O Chelsea Vai dar um destino para eles Mas aqui na nossa Master Liga Eu queria essa participação de vocês Para a gente poder decidir Obrigado aí Ao Nathanael Pelo comentário O Fael comentou Traz o Bustos Do Tajeres Coloquei na lista Tá Fael Obrigado aí pela indicação Mais uma vez O Deivinho Falou para trazer o Kantê Deivinho Coloquei na lista Eu só fiquei triste Com o valor dele É bem salgado 60 milhões Mas a gente colocou Tá bom Depois de qualquer coisa Se a gente conseguir vender Um outro jogador A gente faz um bem bolado Um abraço aqui Para o Robiex Obrigado pela participação O Tico Silva Falou para a gente contratar O Sancho Obrigado Tico Pela indicação Um abração Vamos ver Ah o Fael Deu uma dica aqui Rapaziada Para a gente renovar Os contratos A gente está com pouco salário Lá Depois vocês vão ver Ali na aba Das negociações E a gente está com pouco salário E o Fael Falou para a gente Tentar renovar os contratos E baixar um pouco o salário Eu fiz isso Fael Não sei se vai dar certo Tentei baixar o salário Todo mundo Para a gente tentar Levantar um pouco Esse salário Para poder contratar jogador O Matheus Ribeiro Falou para levar O Esteve O Andrés Pereira Pode deixar O Matheus Coloquei na lista Vamos atrás deles O Johnny Comentou aqui Para a gente trazer O Lulinho do Real Madrid Que está sendo sondado Pelo Chelsea Bacana Não sabia Obrigado Johnny Um abração O Wanderson Santos falou Para a gente contratar O Rodrigo Muniz E o Ian Couto Beleza Obrigado pela indicação Um abração Eu coloquei eles na lista Naquele primeiro momento E pedi a opinião De vocês Aí o Mr. Jonathan Obrigado Mr. Jonathan Pelo comentário Um grande abraço Para você Ele falou que lá Na Inglaterra Na verdade Eles usam Não é Euro É Libras Na hora de criar Eu acabei Europa Europa E acabei colocando Euro Não vai dar para mudar Mas peço desculpa Para você E para todos Que comentaram Sobre o Euro Acho que o Fael Comentou também Que é Libras Perdão aí Rapaziada Pela minha falha Mas é tanta informação Que a gente acaba pulando Passando despercebido Mas vocês me desculpem É o Messias de Jesus Comentou Lukaku Não está nos planos Do Chelsea Fofanai Coel Tem que ser titular Na zaga Tá bom Messias Obrigado aí Pela participação Eu vou começar Então com o Fofanai Com o Coel Com titulares Tá bom Vamos testar Os dois Como titulares E aí a gente É A gente vai E E faz Esse teste Aí Tá bom Deixa eu ver aqui Aqui ó Acabei Acabando de comentar Aqui rapaziada Acabou de chegar Um comentário Jonathan Laureano Jonathan comentou Chegou agora No canal E poxa Que palavras bacanas Aí Jonathan Muito obrigado De coração Eu sempre falo Pro DG DG é um parceiro Do canal Jonathan Você que tá chegando Agora Seja bem vindo E a gente sempre Comenta que a gente É o que é Na vida real Aqui né Então a gente Não é um personagem A gente é o que é E é isso A gente sempre dá O melhor que a gente tem Sabe eu fiquei muito feliz Aqui pelas suas palavras Muito obrigado mesmo Irmão De coração Tá bom Vou até Falar pras pessoas Aqui Ele falou que Eu sou carismático Que ele vou estar Curtindo demais Que eu sou educado De boas palavras Para a gente continuar Para a gente continuar assim Obrigado de coração Aí Jonathan Laureano Tô curtindo aqui Teu comentário Já já eu te respondo Aqui tá bom Vou responder você aqui Ô rapaziada Já respondi aqui O Jonathan Fiquei muito feliz Com o comentário dele Bom Vamos lá então Para o episódio Rapaziada Quer dizer Vamos continuar o episódio Que já começamos Vocês citaram Muitos 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 Nomes Eu quero mostrar Para vocês aqui Que eu peguei A dica do Fael E renovei Os contratos Tá bom Fael Então Mais uma coisa Aproveitando Que a gente tá aqui Eu não vou mais Dispensar o Coel Tá bom Porque Teve um inscrito Que perdão Que eu não vou lembrar O nome agora Falou pra gente testar O Fofaná E o Coel Como titulares Então Você falou Tá falado Vocês falam Tá falado Outra coisa Eu vou ficar com o Coel Então eu vou vender O Adarabio E o Xalobá E a gente vai 1, 2, 3, 4 A gente trai mais um 1, 2, 3, 4 A gente trai mais um zagueiro Daí pra fazer os 5 zagueiros Ali que eu gosto De trabalhar com 5 Os laterais também Mandei renovação Vou liberar esses jogadores De over mais baixo E Vocês pediram também Pra vender o Lukaku Eu vou colocar na lista Tá bom E aí a gente vai Agora trabalhar Nas contratações Vamos ver Eu quero falar Com vocês Quero ver Quem que a gente vai trazer Lembrando rapaziada A gente tem Dois laterais esquerdos Dois laterais direitos Vocês indicaram O Ian Couto Várias pessoas indicaram O Ian Couto Podemos trazer o Ian Couto Não tem problema O problema é o nosso salário Deixa eu mudar a câmera aqui Pra vocês verem ali Quanto a gente tem de salário Bom vamos lá rapaziada É isso que a gente tem 134 milhões E uns quebradinhos De transferência 4 milhões E uns quebradinhos De salário Tá bom Então Não vendemos ninguém ainda Então Mas vamos mandar Algumas ofertas Pra quê? Pra poder Já ter tempo na janela Ah outra coisa rapaziada Coloquei o Bergson Também na lista Tá bom E o Betinelli Então vamos ficar com Dois goleiros Precisamos De um goleiro Tá O que que aconteceu? Vocês me indicaram Lunin Tá Ele gostaria De vir pro Chelsea Eu vou mandar aqui A proposta Pra gente fechar Com o Real Madrid Dois milhões e novecentos e setenta Vamos oferecer Três anos pro Lunin Três anos pro Lunin Ele Como ele quer vir A gente tá com pouco salário Eu vou oferecer Dois milhões e duzentos Tá bom E vamos ver se ele aceita Essa oferta Tá Bento Também foi oferecido Vamos ver aqui São os dois goleiros Que vocês indicaram Então vamos lá Mandar o valor Bento é muito baratinho Né rapaziada Vamos mandar aqui Um milhão e duzentos de salário Três aninhos O Bento é novo De novo né Vamos mandar quatro anos Vamos mandar três também É E vamos Ó Então enviei proposta Pros dois goleiros Tá bom rapaziada E aí a gente vai ter que decidir Vem Lunin Ou vem Bento Tá bom Isso se a gente conseguir vender O Bergson E o Betinelli Senão não dá pra trazer Tanto goleiro Zagueiros rapaziada Zagueiros Eu lembro que o inscrito Comentou do Gabriel Magalhães Mas ele é muito caro Né Muito caro mesmo Trinta milhões É O salário também dele é muito alto Então assim É um jogador Que talvez o Arsenal O Arsenal não liberaria Na vida real tão fácil Diferente do Salibar Também eu acho Que não liberaria tão fácil Mas é o Timber Eu acho que já Já seria mais fácil Do Arsenal liberar É Só que assim A gente A gente A gente não tem A gente precisa de um zagueiro Pra poder ali Na saída do Do Fofaná Pra poder Perdão A saída do Xalobá Pra gente poder Reforçar o time Né Temos vários jogadores Né Coloquei vários jogadores aqui Tem um jogador Rapaziada Que me interessa muito Tá Depois eu quero Que vocês comentem Assim Os jogadores Que vocês me passaram São muito bons jogadores Tá Muito bons mesmo Porém a gente também Tem que trabalhar Com orçamento Dinheiro a gente tem Não tem salário É Mas assim Pensando no jogador novo Muito promissor Eu gostei bastante Aqui do Gonzalo Inácio Do português É Deixa eu ver Quem mais Indicou o zagueiro Aqui pra nós Foi Magalhães O zagueiro Também foi Eu lembro que O Tô de Boa Também foi Foi indicado Indicação de vocês É Só que assim Rapaziada A gente tem Três zagueiros Com o over aí Próximo dos 80 E o O couro Tá 76 É Agora eu tô na dúvida Entre A gente O Tô de Boa E o Gonzalo Inácio E outro Jogador Que eu me interessei Também foi É o Mark Guerri Do Eu não sei falar O sobrenome dele Rapaziada Eu sei que ele jogou A Euro Então assim São jogadores baratos E que estão Com uma Uma situação Legal Porém Eu tô na dúvida Agora Quem que a gente Pode ir atrás Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma proposta Pro Gonzalo Inácio É ele não quer vir Então não adianta Rapaziada A gente vai ter que Dar muito dinheiro Ó o Guerri Quer vir Tá bom Foi o seguinte Guerri 6 milhões e 300 Três anos de contrato E vou oferecer Pra ele 1 milhão e 700 Vamos tentar E também Outro jogador Que vocês indicaram Foi o Esse tchau Também é bom Do Milan 1 metro e 91 Gostei desse rapaz Aqui Vou mandar É que a gente Não tem Eu vou mandar Pro Todbo Vamos ver se o Todbo Quer vir É o Todbo Quer vir Com uma indicação De vocês também Deixa eu ver É um jogador Bem habilidoso Muito bom Jogador Acho que vai evoluir Bem Eu vou atrás Do Todbo Que vocês pediram Vamos ver lá O valor do Todbo 12 milhões Tá Vamos oferecer Três anos de contrato A gente pode oferecer Mais do que isso E vamos baixar Um pouquinho de salário Dele Porque ele quer vir Então mandamos Aí rapaziada Quatro ofertas Lumin Bento Os dois goleiros Guerri E Todbo Pra zaga Vamos ver quem vai aceitar Aí pra depois A gente decidir E aí rapaziada Vamos ver aqui No nosso time A gente precisa De um ponta Eu coloquei também Uma do Eke Pra venda Tá bom Porque se a gente não Colocar uma do Eke A gente não consegue Trazer mais ninguém Então eu quero trazer Pelo menos Mais dois pontas direitas E um ponto esquerdo Então assim Quem eu gostei E quem vocês comentaram Né No vídeo Eu traria Vamos trazer o Estevão Tá Ele quer vir Então vamos pagar A multa do Estevão Vamos adiantar A vinda do Estevão Pro Chelsea Porque ele viria Só em 2025 Mas vocês pediram A gente vai lá E faz Outro jogador Ponta Que vocês indicaram Foi o EA Foi o DG Isso eu lembro Que foi o DG Falou que é muito bom Jogador Então vamos mandar Uma oferta Ah não dá pra mandar A oferta agora Rapaziada Tá Mas ó O EA O EA tá na lista Tá bom O Rodrigo Muniz Também tá interessante O Dobby Bic Tá interessante O problema é que a gente não pode contratar todo mundo Que vocês indicaram Ó O meu O Mikkel Tadzi também Então assim A gente vai ter que decidir Qual desses três aqui O Muniz Dobby Bic O Mikkel Tadzi E o Oshimem Eu acho que assim rapaziada Se a gente perder o Lukaku A gente tem que pegar o Oshimem Que é o jogador Assim mais próximo De overall Eu acho que foi o Fael Que indicou também O Gustos É bom jogador também Então a gente tem que Ele joga mais como Segundo atacante E E aí a gente precisa decidir Qual jogador A gente vai trazer Aí em relação ao meio Eu não tinha pensado No Paquetá Rapaziada Não tinha Então a gente manda uma proposta Depois pro Paquetá E também tem que mandar Pro Andrés Pereira Tá bom Eu não sei Eu não sei quantos jogadores Aqui a gente precisa Primeiro vender aqui Os que eu mandei Pra gente poder Avançar aí com as negociações Vamos avançar aqui então Rapaziada A janela Vamos começar aqui A avançar a janela Pra gente ver se tem Alguma novidade Vamos lá Se algum jogador Recebeu proposta Bom Os jogadores responderam Tá rapaziada Sobre os contratos Eu vou rever aqui Pra não ficar muito longo Vou fazer todas as negociações Do contrato A gente já volta Bom rapaziada Já fiz aqui Alguns jogadores Não aceitaram a redução Quem não aceitou Foi Cucurela O Gusto O Gallagher O Andrei E o David Washington Então depois a gente vai ter que voltar Aqui pra tentar Vamos ver aqui Os jogadores que responderam O Lunin aceitou Tá bom Bento aceitou também O Guerri aceitou Tô de boa Aceitou E o Estevão Negou rapaziada O Estevão Quer ganhar mais salário Mas beleza Depois a gente manda de novo Então assim rapaziada Antes de vender Porque a gente Perdão Antes de contratar A gente precisa vender Então vamos Vamos passar aqui Pelas notícias Já chegou a proposta Pro Maresca Ah seleções Não seleção não né rapaziada Vamos focar no Chelsea Vamos avançar mais um pouco aqui E vamos Vamos ver o que vai acontecer Rapaziada A janela é muito curta Então Daqui a pouco já Já vence a janela E a gente não consegue contratar Betinelli recebeu a proposta Rapaziada Eu não vou nem Negociar Tá um jogador mais velho Xalobá Recebeu a proposta também Já vou vender Não vamos perder tempo Porque a gente tem que Já aqui O Chuk O Hugo Chuk Também vou vender Não vou ficar negociando Valor barato Vamos ver aqui O Badia Chile aceitou A redução Rapaziada Eu esqueci de fechar com ele Agora sim Já aumentamos Nosso salário Para 6 milhões Com as reduções Deu muito certo Ali a questão Das reduções E também Da venda dos jogadores Então Deixa eu ver aqui Uma proposta Para o Juquimil Ica Meu Vou vender Tá excelente Opa Chegou proposta Rapaziada Para Romeu Lukaku Do Bayern De Munique Rapaziada Vamos tentar aqui Vamos renegociar Será que o Bayern Tem alguém interessante Eu acho que eu vou vender ele Para o Bayern E a gente vai atrás Do A gente vai atrás Do Do Oceman Para ser um jogador De nível Vamos pedir Eu acho que eu não vou nem pedir Rapaziada Eu não vou arriscar Pedir mais não Eu acho que eu vou vender Vamos vender E aí a gente já Já vai aumentar ali O nosso poder aquisitivo Aumentamos o nosso poder aquisitivo Muito Aumentamos Muito ainda E agora podemos Daqui a pouco Já fechar Com os jogadores Aqui alguns jogadores Oferecidos Ansofate Marcão E Kelernavas Vamos ver aqui Franco Armani Roberto Arboleda E Lucas Moura Aqui Pablo Sarabia Nenhum interessa Vamos dar uma olhada aqui Rapaziada Agora no nosso time Bom Vendemos o Xalobá Porém o Arabiô Ainda não Então 1, 2, 3, 4, 5 Se não vendemos o Arabiô Vai ficar esses 5 zagueiros Aqui no time Como eu falei Rapaziada Em relação a lateral A gente tem o O Caicedo Que consegue fazer As duas laterais O que eu posso fazer Deixar o Caicedo De um possível Substituto Do Blank Q E do Cucurela E aí Do Blank Q E trazer Aquele que vocês falaram O Que vários Acho que vários pediram Ian Couto Trazer o Ian Couto Deixa eu mandar uma negociação Por ele aqui Ele tem uma boa visão Do Chelsea 3 anos de contrato Oferecer 1.900.000 E vou mandar a proposta Por que? Se ele aceitar A gente traz ele Então a gente fica com 3 laterais direitos 3 laterais esquerdo Deixa o time O time bem Bem excelente Com peças de reposição Já que a gente vai disputar O campeonato inglês Vamos disputar As copas E vamos tentar Brigar por vaga Na 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 Champions Da próxima temporada Rapaziada Como a janela fecha Vou mostrar aqui pra vocês A janela vai fechar aqui No jogo contra o Solhampton Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer o jogo contra o Tottenham Tá bom A gente faz o jogo contra o Tottenham Acabando o jogo contra o Tottenham É Aí Eu deixo A gente A gente A gente deixa algumas Decisões pra tomar aí Nos comentários Eu espero vocês Tá bom Madweke Recebeu uma proposta Um pouco abaixo Mas como a gente não tem muito tempo Rapaziada Eu vou vender Tá bom A gente tem um caixa bom E aí agora A gente vai começar a fechar Com os jogadores Que a gente precisa Bom Vamos lá O elenco Deu uma boa enxugada Tá vendo E aí a gente vai Aqui pro meio campo Enzo Fernandes E Gallagher Jogam ali Na função de Mais a frente Junto com o meio atacante Andrei E Moisés Caicedo Jogam mais atrás Como se fosse um volante Então beleza Temos Dois jogadores Pra cada posição Nesse momento Meio atacante Temos o Palmer Porém O Sterling E o Cucu Acho que o Cucu Pode pegar também De meio atacante Mas porém A gente pode trazer mais um Que nunca Nunca é demais Ter mais um Meio atacante Né rapaziada Ó O Ian Couto Aceitou também Tá bom Então a gente só precisa Agora vender Ô perdão A gente pode fechar Com o Ian Né Então o Ian Couto É o nosso primeiro reforço É o nosso primeiro reforço Fechado com o Ian Couto Né E aí o que a gente precisa fazer Rapaziada A gente precisa agora É mandar a proposta Pro A gente pode mais um meio atacante E aí o que vocês indicaram aí Acho que foi Um ou dois inscritos Eu não vou me lembrar agora Lucas Paquetá Então a gente pode ir Ah não dá rapaziada Pra Aí que tá o problema Eu preciso Liberar espaço aqui Antes Ah meu Deus Deixa eu ver como é que tá o calendário Aqui rapaziada Pra gente não se Não se Embananar aqui Porque a gente vai ter que ir atrás também Do Doce Man Deixa eu dar uma olhada aqui É É a gente vai parar lá no jogo do Chelsea É do Tottenham Perdão Vamos avançar Porque daí a gente Se chegar mais uma proposta Ali pra jogadores Que a gente não vai vender Que a gente quer vender A gente já dispensa esses jogadores Aí você acompanha Ian Couto chegando aí Ian Couto Se apresentando ao Chelsea Mais nova contratação do Chelsea Ian Couto Chegando aí no Chelsea Pra fazer a diferença Muito bom jogador É rapaziada Ian Couto Chega ao time Né Nossa primeira contratação Já tá aqui no elenco E aí rapaziada A gente vai ter que decidir aqui Vamos A gente tem Pode mandar uma proposta agora Né Então vamos lá Mandar a proposta Pro Hoje Vamos ver quanto Que ele vai custar Pra nós Ele não tá muito Afim de vir Não Ele custa 50 milhões A gente tem que pagar A multa 57 milhões Eu vou oferecer 4 anos de contrato Eu vou oferecer Esse valor mesmo Rapaziada E vamos botar uns bônus Aqui Vamos ver se o Zeman Aceita E aí a gente Deixa eu ver se eu consigo mandar Mais alguma Não Tem que esperar E E a gente tem que Tem que tentar Rapaziada Agora Vamos Vamos pro próximo dia A gente tem que Decidir Se a gente fecha Com o Lunin Se fecha Com o Bento Com o Guerri Ou o Todbo Para a gente poder E também Precisamos vender Se a gente não Vendeu o Adrabio Não adianta trazer Mais um zagueiro A gente vai ter que Correr atrás De um ponto à direita Dois pontas direitas E um meio atacante Então a gente tem Muita coisa Para trabalhar ainda Para fazer Vamos avançar Mais um dia aqui Provavelmente É provavelmente não Já é o jogo Contra o Tottenham Vai ser a nossa estreia Então nesse episódio Eu nem imaginei Que a gente fosse estrear ainda Imaginei que o Que o A gente Que a gente ia É Que a gente ia ainda ter mais tempo De contratação Mas passar muito rápido E aí Seu primeiro ano Como técnico do Chelsea Está para começar Você acha que vai escalar No novato Ian Couto No time Para a primeira partida Jornalistas perguntando Se a gente vai escalar o Ian Ainda não decidimos Porque Precisamos ver né Rapaziada A questão De como ele está Se ele está bem Se ele não está Fisicamente Não tivemos Nenhuma Resposta Tá rapaziada Dos Dos jogadores Então a gente vai ter que ir com esse time Para enfrentar Aí a equipe do Do Tottenham A nossa estreia Então Um clássico aí né Contra o Tottenham Hortus Aí o Maresca Falando que vai ser um jogo difícil E que Precisamos aí Lutar até o fim Maresca Maresca dando Sua pré-eleção Como será que vai ser A estreia Do Anzo Maresca Incentivando os jogadores Vamos que vamos Vamos que vamos Ajustar o time Rapaziada Para o jogo Vamos ver os uniformes Isso Tottenham Joga assim Vamos lá para o nosso plano de jogo Direita Ângelo Um Cucu E Ryan Sterling Bom rapaziada Esse vai ser o time titular Tá bom E aí eu vou ajustar o banco Que a gente vai direto Para o jogo Contra o Tottenham Rapaziada Vamos que vamos Tá valendo Tá valendo A estreia do Chelsea Chelsea e Tottenham O jogo é em casa O jogo é Stanford Bridge Aí Cole Palmer Ben Clewell Aí Sterling Cai cedo Aí o Coyle Tocou no Fofaná Fofaná abre o jogo Com o Rhys James Rhys James Chamou o Ângelo O Ângelo Tentou o lançamento A bola desviou Aí no campo de defesa Cristian Romero Tocou no O Dojie O lateral esquerdo Botou na frente Faz o lançamento Para o ataque Tenta no Richardson O corte do Chelsea Voltou para os pés Do lateral Do Dojie Olha chegando A equipe do Tottenham Pedro Porro Lateral direito Na linha de fundo Bateu a bola No zagueirão do Chelsea Aí Moisés cai cedo Trabalha com Ben Clewell Olha o Chelsea Tentou escapar Da bola do Sterling Não passou Mas o Clewell Vem na linha de fundo Vem Ben Clewell Olha o Chelsea Chegando na linha de fundo Cruzamento Cucou Tentou puxar De bicicleta ali E a bola A bola A bola não chegou Como deveria Não acertou Na verdade A finalização O Will vira a bola No Clewell Olha o Clewell Que bola no Clewell Para o Palmer Chegou na linha de fundo O Palmer ficou sem ângulo Tocou a bola no Clewell Clewell Tentou fazer a jogada Perdeu O Vander vem Faz o lançamento No Pedro Porro Perigoso Vem Clewell Rouba a bola dele Olha o Chelsea De calcanhar Deu certo Cole Palmer Vai invadir a área Tocou Para ninguém É rapaziada A química ainda está Está judiando um pouco da gente A gente não está acertando o passe Vamos para o segundo tempo Rapaziada É jogo difícil Não conseguimos nenhuma finalização O time ainda com a química bem baixa Então Vamos lutar Vamos para cima Vamos buscar essa vitória Vem o lançamento Aí Pedro Porro Lançou na área Tira a defesa do Chelsea Pedro Porro Aí Kurt Jones Kurt Jones Botou na frente Richardson Bateu o Robert Sanchez Aí Pedro Porro Vem a marcação Tirou dele Aí Sterling Trabalhou com o Palmer Olha o Chelsea chegando Bola no Icucu Olha a bola A gente não tinha chutado nenhuma vez para o gol Mas Gol do Chelsea Mas sai uma jogada Na raça o Chelsea abre o placar Vamos rever Aí o Sterling trocou para Palmer Ele tocou o balão com o Cucu E Cucu mandou E de primeira o Fernandes Enzo Fernandes mandou para o fundo do gol do Tottenham É rapaziada Não é o melhor dos mundos na nossa estreia Porém Estamos sendo efetivos Uma chance e um gol É importante no começo de temporada Já pontuar Até o time ganhar química Então Querendo ou não Gol importante aí O time já está cansado Vamos colocar o Mudrik Eu vou colocar O André Santos Vou colocar o Gallagher No lugar do Enzo Fernandes Vamos ver Vamos ver O que dá para fazer aqui Eu vou tirar o Icucu Colocar ele aqui E vou tirar E colocar o David Washington No ataque Vou tirar o Sterling Eu acho que não dá para tirar o Sterling Porque não tem mais quem colocar Ah, eu posso colocar o Cucurela aqui Não Cucurela Isso Cucurela E aí eu dou uma recuadinha nele aqui Como Meia esquerda Ele pega um pouquinho melhor O Mudrik aqui Com meia lateral direita É o que a gente tem rapaziada É o que tem O elenco é curto A gente tem que reforçar É a nossa necessidade Então vamos para cima aí Vamos para cima do Tottenham de novo Vou tentar fazer mais um gol aí Aí Ben Davis Cruzou, cruzou mal A bola desviou Ainda sobrou ali na área Robert Sanchez Fez a defesa O goleirão do Chelsea Virou o Gallagher Trocou no Mudrit Mudrit vem chegando Tocou a bola no Gallagher de novo Jogou na área Cucurela Dominou Bateu A bola desvia na defesa do Tottenham No Chilwell Chilwell jogou no Gallagher Gallagher protegeu Tocou no Icucu Cucurela Jogou a bola no David Washington Ele dominou Foi cortado Foi interceptado ali Não conseguiu finalizar o David Washington Fufaná Na equipe do Chelsea Ele tentou o lançamento A bola ainda é do Chelsea No campo de ataque Gastando tempo Aí Gallagher Tocou a bola Bola na área Olha o Chelsea Tira a defesa do Tottenham Vai terminar o jogo Fim de jogo Jogo rapaziada Vencemos aí o primeiro Primeiro gigante aí no No campeonato inglês Não foi uma exibição daquelas Maravilhosas né Não foi Não foi daquelas maravilhosas Porém Vencemos né rapaziada São três pontos aí Na nossa estreia E Um jogo bem equilibrado né Contra o O Tottenham Do Nuno Espírito Santo Então É Ficamos assim Vamos ver As notas dos jogadores O Enzo Fernandes Foi o melhor em campo Seguido pelo Icucu Que deu assistência né Então É rapaziada Foi um jogo Ok né A gente precisa melhorar muito ainda Precisa entrosar o time Mas essa vitória vai ser muito importante Rapaziada Pra gente aumentar essa química aí E o time começar a jogar melhor Vamos lá pro menu principal Vamos ver como é que ficou a classificação Do campeonato inglês É isso aí rapaziada Vencemos o Tottenham na estreia 1x0 Placar magro né Porém Um placar bem importante aí Pra gente começar já com o pé direito No campeonato inglês né Estamos aí na quinta colocação Uma estreia bem bacana E a gente precisa melhorar muito 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 Vamos lá ver Como é que tá Como é que ficou a Abertura da liga Capítulo 2 Essa vitória Na parte de abertura Eloguessou a imprensa Que nos cobre Não vamos perder Aí o diretor doidão Falando pra A gente manter Esse Manter essa pegada aí Que Todo mundo gostou Bom Vamos dar uma olhada aqui Então nas negociações O Ociman Não aceitou Rapaziada Ele quer mais dinheiro né Então a gente vai ter que Abrir mais o bolso aí Pra tentar o Ociman Deixa eu ver aqui Não chegou proposta Pra ninguém né O Adarabio Ainda não recebeu Tá sendo sondado Mas não recebeu proposta O Lávia Tá sendo sondado Então E o Jackson Tá sendo sondado também Então a gente precisa liberar Mais Vamos avançar Mais um pouquinho A gente avança Até o jogo ali Do Do Da segunda rodada Do campeonato Não tem problema Aí o Black Ganhou Prêmio de melhor De Europa O goleiro Do Atlético de Madrid Vamos dar uma olhada aqui Nada ainda Vamos avançar Mais um pouco É rapaziada Tô ficando Meio apertar De tempo hein Vamos ver Depois agora O que aconteceu Aqui de novidade Nosso time Vamos ver Vamos ver Nicholas Jackson Recebeu a proposta Vamos vender Não tem porque Se curar ele E aí a gente vai fazer Uma proposta Pelo Estevam Né rapaziada Pelo Estevam E pelo UEA Vamos lá Chegou aqui O Isaac Que foi oferecido Atacante Então vamos lá Rapaziada A gente precisa fazer Uma proposta Pelo Estevam Ele não aceitou A nossa primeira Investida Vamos ter que pagar Um milhão Para ele mesmo Não vai ter jeito Vamos pagar um milhão Para ele Não tem problema É importante Ele fechar com a gente Para o Estevam Vai ter mais O dia do Dia 29 Dia 30 E 31 Para negociar Então Dependendo Que vocês falarem Aqui dos goleiros E dos zagueiros A gente já fecha Já libera espaço Aqui né Cancela Vamos esperar A resposta Do Palmeiras Pelo Estevam E aí a gente vai ter Que ir com tudo Rapaziada Buscar um centroavante Um meio atacante Para fechar Esse elenco Um meio atacante Mais um Deixa eu ver aqui Precisaríamos de mais Um ponta direita Então a gente vai ter Que correr Contra o tempo Porque infelizmente A janela Não colaborou Muito com a gente Tá bom Então Esse segundo episódio Então rapaziada Vai ficando por aqui Tá bom Então Conseguimos aí Fazer a nossa estreia Contratamos o Ian Couto Por enquanto Tá A gente precisa De outros reforços Então Quero que vocês comentem Aí se Se o Osimei É uma boa Para o ataque Comentem Se trazemos O Todpo Ou o Guerre E se trazemos O Lunin Ou o Bento Tá bom Daí vocês comentem E aí a gente vai atrás Do Andréas Pereira Que eu acho muito interessante Vão atrás Do Paquetá E tentar O Bruno Guimarães Vamos ver quem vai aceitar Né rapaziada Para a gente poder Reforçar o elenco Aí do Chelsea Para essa temporada E lembrando A gente tem pouco tempo Então Nesse Esse segundo episódio Eu peço Que você Já deixe A sua opinião Tá bom Quem deve chegar Para a gente poder Já fechar No próximo episódio Contra o Saul Hampton Vamos ter que fechar Porque a janela Se encerra no dia 31 Tá bom Então Muito obrigado Você que ficou até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo episódio E até o próximo episódio